O Saber Direito desta semana é sobre multa, suspensão e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Apresenta multa de trânsito, suspensão da CNH, cassação do direito de dirigir, bloqueio do prontuário de condutor e cassação da permissão provisória. O professor é o advogado Rosan Coimbra, professor de direito de trânsito e mestre em direito constitucional, agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Rosan Coimbra, sou advogado atuante na área do direito de trânsito e professor nesta área do direito. Na aula anterior, nós estudamos as penalidades de trânsito com a leitura do artigo 256, cujas penalidades elencadas são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da permissão provisória para dirigir e frequência obrigatória no curso de reciclagem. Notem que a alteração introduzida pela Lei nº 13.281 revogou a penalidade de apreensão do veículo. Este estudo está profundamente relacionado ao tema do direito administrativo, porque ele cuida do relacionamento da administração pública com o particular, desde a concessão da Carteira Nacional de Habilitação, a aplicação das penalidades e todo o processo para a imposição dela. É importante notar que durante as explicações, nós falamos sobre o cabimento dessas penalidades e falamos também um pouco sobre o procedimento, como se evoluem as oportunidades de defesa e falamos também sobre a forma como o judiciário tem entendido a matéria através dos julgamentos. Hoje iremos tratar dos diferentes modos de bloqueios. São eles, por exemplo, o bloqueio pela fraude na concessão da carteira, bloqueio pela transferência ilegal de pontuação e bloqueio também pela duplicidade de registro. Essas matérias foram estudadas pela vasta experiência na área prática do direito de trânsito junto ao órgão do DETRAN. Notem, senhores, que é comum se ouvir falar em carteira fria. Por que se dá a expedição de uma carteira fria? Quando nós falamos em carteira fria, nós não estamos falando, estamos lidando aqui com a carteira materialmente fraudada, aquela que é feita a partir de o documento materialmente ele é produzido. Não. Nós estamos falando daquela carteira que ela é ideologicamente falsa, ela é expedida pelo órgão de trânsito, você pega o papel, o documento e você verifica que realmente ele é autêntico. Mas como isso pode acontecer, professor? Tudo começa com o processo para a formação do condutor. Todos nós sabemos que para a pessoa se habilitar, ele deverá ir ao órgão de trânsito e preencher os seguintes requisitos. Ele deve ter maioridade criminal, saber ler e escrever e levar um documento de identidade ou similar. A questão é, quando este candidato tem algum tipo de dificuldade, por exemplo, ele não sabe muito bem ler e escrever e com receio de não ser aprovado, ele acaba enveredando pela área do ilícito, acaba comprando facilidades junto aos intermediários. E é neste passo que surge o problema, porque ele acaba adquirindo a facilidade, porém, estas fraudes, ao serem descobertas, certamente implicará em providências da parte do DETRAN para bloquear o prontuário. E é nesse passo, justamente, que o DETRAN de São Paulo, em 2008, bloqueou 35 mil carteiras sob suspeita de fraude. Para a aplicação da penalidade, certamente foram necessárias algumas providências por parte do DETRAN, que não basta tão somente bloquear o prontuário. A partir de investigações e descoberto a forma como foram que os criminosos agiram, passaram, além de bloquear o prontuário, chamá-los. Foi feita uma convocação para que viessem ao órgão de trânsito, a fim de verificar a regularidade do procedimento. Em outras situações, também a fraude, ela ocorre com espelhamento. Ou seja, o funcionário do DETRAN, ele, sem ter nenhum processo físico para a formação do condutor, ele acaba inserindo dados como se a pessoa tivesse realmente, como se o candidato realmente tivesse se inscrito e feito os exames. Esta fraude também é muito comum. Mais recentemente, foi descoberta uma fraude no DETRAN do Pará, onde foram bloqueadas 25 mil carteiras de motoristas. Surge para o particular, para o candidato, um verdadeiro tormento, porque ao ter bloqueado o seu prontuário, a situação dele não se resolve, já que ele não consegue retornar para uma autoescola e reiniciar o processo para habilitar-se. Mas também não consegue voltar numa autoescola para renovar a carteira. Ou seja, esse bloqueio o impede até mesmo de regularizar a sua situação junto ao órgão. Mas, evidentemente, que não se pode ter penalidade eterna. É necessário que o DETRAN, como órgão que irá aplicar a punição, a penalidade, ou a anulação do ato inquinado com vício de nulidade, ele deverá tomar as providências. Ele não pode deixar a situação simplesmente sobrestada, sem nenhuma movimentação. Porque aquele que cabe punir, tem o dever de processar e de formar o regular processo legal, com a notificação do interessado. Ora, vem daí um outro problema. É que os motoristas que procuram a facilidade, juntam declarações falsas de endereço. E, desta forma, eles também não conseguem demonstrar que residiram naquele endereço. E assim, a situação vai se perpetuando. Com medo de ser preso ou de se ver, responder a um processo criminal, muitas vezes o interessado acaba ficando, recrudescendo no interesse de regularizar a sua situação. Mas, lembre-se, isto não pode faltar uma providência dentro do DETRAN e a pessoa também que se viu envolvida neste procedimento para a obtenção da carteira, não adianta ele ficar inerte. Se ele quiser ver a situação regularizada, ou ele deve procurar o órgão emprestado as informações e sofrer com as consequências dos seus atos, ou então ele deve buscar os seus direitos através de um questionamento na justiça, que estará apta, estará atenta às garantias constitucionais do processo, tais como o direito de ampla defesa, decisão devidamente fundamentada e a possibilidade de interposição de recursos. Vejam, senhores, que há sempre uma possibilidade jurídica para a solução do problema, sem malabarismos jurídicos. Isto é importante. Ele, ao procurar um profissional da área do direito e ingressando na justiça, aquilo que ele começou errado, ele pode terminar da forma certa, da forma correta, dentro do bom direito. Geralmente, isto é feito através de três providências. Em outras situações, ele pode também, se quiser, pedir o cancelamento do registro quando esta foi a primeira carteira eivada de vício. Porque ele estaria abrindo mão do seu direito em favor da administração pública. Neste passo, caso feito o requerimento e ele não seja apreciado no prazo de 30 dias pelo órgão de trânsito, restará a ele a impetração do mandado de segurança para que o juiz determine, que determine, num prazo dado, o DETRAN profira decisão para acolher ou rejeitar o pedido de cancelamento. Como vocês podem perceber, existe um instrumento forte para corrigir o ato eivado de vícios. Também é importante perceber que uma outra solução para aqueles que já eram habilitados anteriormente e apenas queriam mudar de categoria e o fez de forma ilegal. Ou seja, ele era habilitado numa categoria anterior, mas ao mudar de categoria, ao elevar a categoria, acabou comprando facilidades. E agora, o que fazer? É muito simples. Neste caso, não se trata de cancelamento de registro, mas sim de pedido de rebaixamento de categoria. Este pedido sendo feito, o órgão de trânsito, certamente o DETRAN, que é o responsável pela habilitação e pelo cancelamento do registro, é quem deverá proceder ao rebaixamento da categoria. E, evidentemente, que ao rebaixar a categoria, nós estamos falando da teoria da árvore dos galhos podres ou dos frutos podres, basta cortar o galho e a árvore ainda continua boa. Ou seja, tendo rebaixado, sido rebaixada a categoria, o motorista retorna à condição anterior daquela carteira que ele havia obtido de forma regular. Veja como é simples, não há necessidade para temores, já que é um direito que o motorista tem em procurar regularizar a sua situação. Muitas pessoas dependem da carteira para exercício profissional. E essas são as mais desesperadas, são as mais que se recorrem, que acabam recorrendo de procedimentos exclusos para atingir o seu intento. Mas, quando descoberto pela autoridade, ele não deve temer, mas procurar valer-se do direito e, de forma correta, de forma legal, regularizar a sua situação junto do judiciário. Primeiro, tentando administrativamente. E, não sendo possível, como disse antes, o melhor instrumento será o mandado de segurança, inclusive com pedido liminar, em que o impetrante, no caso o motorista, pode demonstrar para o juiz que ele depende da carteira. E, embora reconheça o seu erro, ele precisa regularizar a situação. Seja através do cancelamento do seu registro, caso a carteira seja inicial, a primeira, ou, então, caso ele tenha mudado de categoria. Percebam bem, que aquilo que havia começado errado, pode terminar certo. E a angústia do motorista e o temor dele será afastado, através de uma medida em que ele não precisa mais se preocupar, porque, ao solucionar a questão, ele terá um documento que comprove a regularidade da baixa do bloqueio e que ele possa, realmente, voltar até mesmo para a unidade onde ele habilitou-se e, até mesmo, reiniciar a elevação, o curso para elevar a sua categoria de motorista. Eu queria saber, é inlogar o bloqueio provisório do prontuário do condutor para apurar fraude na emissão da carteira de habilitação? A resposta é que esse procedimento de bloqueio para apurar irregularidade nos parece ilegal, como tem julgado a maioria das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vem enfrentando inúmeros problemas e, assim, o tem decidido. Por quê? Porque, ao bloquear, o DETRAN estará antecipando aquilo que poderá ser decidido. De forma que, pela ordem legal, se instaura o procedimento, aplica-se a penalidade, depois de ouvido o interessado, dando, assim, oportunidade até mesmo ao recurso. Somente quando esgotados os recursos é que deveria ser aplicado o bloqueio. Note que bloqueio antecipado pode ser uma medida injusta na forma em que o interessado não foi chamado para participar do processo. E, como nós sabemos, a ampla defesa prevista constitucionalmente abre duas oportunidades de defesa, uma que antecede a decisão e outra posterior à decisão. Para alguns poucos julgados em que permite o bloqueio, há um entendimento que seria uma medida cautelar para evitar um mal maior. Entretanto, é de se defender a tese de que qualquer bloqueio antecipado deve ser fundamentado para o caso específico. Não basta bloquear a carteira com o intuito de forçar o interessado a ir ao DETRAN a fim de regularizar a situação. Porque basta a autoridade convocá-lo e demonstrar isso no próprio processo. Tendo ou não sido apresentada a defesa, certamente a autoridade proferirá a decisão e enviará a notificação naquele endereço que foi declinado pelo condutor ou por aquele que havia obtido a carteira sob suspeita de fraude. Como podem observar, o bloqueio antecipado, além de prejudicar muito as garantias constitucionais da ampla defesa do contraditório, ela traz um mal desnecessário ao motorista, já que a penalidade, uma vez imposta, irá alcançá-lo cedo ou tarde. Uma outra modalidade de fraude muito comum é a transferência ilegal de pontuação. E por que as pessoas vão atrás deste expediente para resolver os seus problemas? É simples. Tudo está relacionado à suspensão e cassação do direito de dirigir. Assuntos tratados em aulas anteriores. Existem verdadeiras quadrilhas que atuam junto ou perante esses órgãos de trânsito, junto ao DETRAN, justamente com o intuito de livrar esses condutores menos avisados e, às vezes, sequer explicam o que está sendo feito. São aqueles que se dizem verdadeiros conhecedores e amigos de todo mundo. Esses, na verdade, estão levando a pessoa para o precipício. Por quê? Para o precipício jurídico. Por que aqueles menos avisados acabam tendo a sua pontuação enviada ou transferida para pessoas que já faleceram, para pessoas que estão presas no sistema carcerário ou para as pessoas que foram vítimas de roubo de documento. Assim sendo, aqueles menos avisados, somente querem pagar para ver o seu problema resolvido e não se importam como. Então, neste passo, eu aconselho aqueles que procurarem profissionais o façam sabendo quem está contratando. E, ao contratar esses profissionais ou aqueles, exija sempre contrato, recibo e comprovante de pagamento, pois, certamente, os criminosos irão procurar se eximir desta obrigação. Ora, quando o DETRAN descobre fraude na transferência ilegal de pontuação, as providências são tomadas. E a primeira delas é justamente o bloqueio de todos os envolvidos. Mas se pergunta, afinal, como o DETRAN tem descoberto essas fraudes? É simples, o próprio sistema informatizado, ele municia o órgão de estatísticas. Ora, evidentemente que o órgão procura constatar quem são os recordistas de pontuação por multa de trânsito. Nesse passo, imagine os senhores, um condutor que atinja mil pontos no período de um ano. Porque os bandidos, eles não estão preocupados com outra coisa, se não no dinheiro dele. E, depois que o esquema é descoberto, certamente, ninguém se conhece, ninguém se viu. Sobrando mico na mão do motorista que se beneficiou do esquema, sabendo ele ou não. E é nessa hora que ele é convocado, ele é intimado no inquérito policial para prestar depoimento. Como podem notar, uma coisa que poderia ser simplesmente resolvida com o cumprimento de uma suspensão do direito de dirigir, ou com uma cassação, ou até mesmo através de medida judicial, um questionamento jurídico da penalidade aplicada, como temos mostrado aqui para os senhores. Acontece que, nesse procedimento, a pessoa que se beneficiou do esquema, ele vai acabar tendo contra si, não a solução, mas um agravamento do seu problema. Porque a questão passa a ser tratada na esfera criminal. E, por isso mesmo, vai esse alerta. Evite aumentar a dor de cabeça. Nesse passo, temos advertidos interessados, para que procure profissionais gabaritados e com o nome azelar. Caso o interessado, caso o motorista, se veja numa situação desta, em primeiro lugar, ele deve justamente procurar o advogado, que tem qualificação jurídica para representá-lo perante as autoridades. E a solução virá através de medidas judiciais. Primeiramente, lógico, que há de se procurar a autoridade que efetuou o bloqueio, que quem efetua o bloqueio é quem tira o bloqueio. Ora, se o intuito da autoridade policial foi bloquear o prontuário para apurar a fraude, a partir do momento em que o condutor, sob suspeita, for ao departamento de polícia e prestar o seu depoimento e os esclarecimentos necessários, ele estará mostrando boa vontade. E o motivo principal para o bloqueio da carteira fez cessar. Se o interesse da autoridade foi bloquear para forçar o condutor a prestar o depoimento, cessou o motivo para continuar o bloqueio. E é nesse passo que, a partir de aí, o advogado poderá, caso persista o bloqueio, formular dois tipos de pedido. Um pedido na esfera cível, através de um mandado de segurança, mostrando para o juiz que ele se submeteu ao chamamento, prestou esclarecimento e que o bloqueio, na verdade, não tem mais razão de existir. Que, na verdade, o condutor, ele assume a responsabilidade dos seus atos perante a administração pública e que poderá ser punido administrativamente. O que é pior para o motorista é justamente a manutenção do bloqueio do seu prontuário e a indefinição da sua situação. É a angústia do problema não resolvido. E se aguardar o vencimento da carteira para começar a busca de uma solução, certamente ele ficará por algum tempo com a carteira sem poder renová-la. Já que esse bloqueio tem como condão maior impedir justamente a renovação da carteira, a transferência para outra unidade, mudança de categoria. Ou seja, a situação do motorista ficará permanentemente sem solução. Aí é que está a verdadeira importância dele ser bem orientado. É o que nós estamos fazendo nesse momento para alertá-los a respeito do envolvimento dele para com o problema, a fim de evitar o problema, mas quando esse problema ocorre, ele pode encontrar solução e no judiciário, que estará atento para proferir uma decisão. Via de regra, acolhendo os pedidos para desbloqueio da carteira, já que as providências foram tomadas e a solução deve, não pode ficar sendo procrastinada no tempo. É uma obrigação da administração pública prevista no artigo 37, que são os princípios constitucionais que regem a administração pública, das quais a eficiência é um deles. porque feito o pedido, seja para ir até o distrito policial e prestar depoimento e ver uma solução para o seu caso, está perfeitamente, intimamente ligada com uma resposta rápida ou, pelo menos, uma resposta dentro de um tempo razoável, o que seria de 30 dias. A indefinição da administração pública obrigará o particular, no caso o motorista, a promover essas providências junto ao judiciário, que é o órgão, o meio adequado para a solução do problema. E percebam, senhores, que a solução vem de forma oficial, não vem no jeitinho, que já começou no jeitinho, e não há de terminar no jeitinho, no quebra galho, mas sim de uma forma feliz, com uma decisão judicial, que poderá ser utilizada para demonstrar a lisura do processo em que se resolveu todo o problema. E agora iremos para a pergunta seguinte. É totalmente ilegal esse procedimento. Assim tem decidido o Tribunal de Justiça de São Paulo. Existem mandados de seguranças que, inclusive, concede eliminar justamente com base nisso. Para tanto, faça um alerta aos profissionais do direito do trânsito ou para os advogados, de forma geral. Afim de bem instruir a demanda e dar ao juiz elementos para que possa apreciar e eliminar, é importante que seja juntado no mandado de segurança um prontuário do condutor. O prontuário do condutor é aquele documento que traz todo o histórico do motorista. É como se fosse um boletim escolar, desde o início, quando ele entra na escola, até as renovações das carteiras, as suspensões e todas as ocorrências que se verificam no prontuário do motorista. Com isto e com a cópia do inquérito policial, e mostrando que o interessado esteve no distrito policial para prestar depoimento, certamente trará maior segurança para o juiz compreender e dar a solução ao problema, com o acolhimento da eliminar ou não. Caso não seja acolhida a eliminar, restará ao impetrante o agravo do instrumento, para que o tribunal possa reavaliar o indeferimento da eliminar. Esse procedimento, através de ação mandamental, é um procedimento bastante rápido para os padrões do judiciário, já que costumeiramente, ao receber a inicial, que é a primeira peça, é aquela que traz o relato do problema para o juiz, ele percebendo que estão presentes os dois pressupostos para a concessão da eliminar, que é a fumaça do bom direito, e o perículo em mora, ele concederá certamente a eliminar, vendo que a plausibilidade dos argumentos se fazem presente. Notem que a não concessão da eliminar, ela prejudica o condutor, enquanto que a sua concessão não traz qualquer prejuízo para a administração pública, já que no final do processo, se a decisão lhe for favorável, desfavorável para o impetrante, bastará voltar o bloqueio no prontuário. Notem daí, a importância das providências na esfera judicial, e a concessão da eliminar, ou da provimento necessário, para corrigir o ato, já que o bloqueio se mostra abusivo. Encerrada esta questão, nós partiremos para o seguinte tópico, que é a questão da duplicidade do registro. O registro de motorista, antigamente, era chamado registro geral unificado, desculpe, prontuário geral unificado. Ou seja, o PGU era um banco de dados que traziam todos os dados do motorista para aquele estado. Assim, era possível o motorista habilitar-se em um ou mais estado. O que, evidentemente, seria fácil fraudar o sistema de punição, o sistema punitivo. Se ele tivesse sido punido no estado, bastaria ele ter a carteira de outro estado para continuar dirigindo. É o que ainda observamos no sistema do registro geral, o RG, em que cada estado tem o seu banco de dados. Foi a partir do novo Código de Trânsito, que foi instituído pela Lei 9.503, de 97, e entrou em vigor em janeiro de 98, é que foi criado o sistema RENACHE, Registro Nacional de Condutores Habilitados, ou simplesmente, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. A Carteira Nacional de Habilitação, ela é composta por dados do Estado e dados da União, através da BINCO, que é um banco de índices de informações de condutor. Através desses números, unificou-se todo o registro do motorista. Vocês se lembram da aula anterior, quando nós tratamos do RENAVAN? O RENAVAN é a mesma coisa, é um banco de dados ligados ao veículo, chamado Registro Nacional de Veículos Automotores. É nele que ficam registradas as multas, os valores, essas informações estão ligadas ao veículo. Enquanto que o RENAVAN está ligado à Carteira Nacional de Habilitação, está ligado à suspensão do direito de dirigir, ligado à cassação, a todas as ocorrências que devem ser anotadas no prontuário do motorista. Ora, quando foi criado o RENAVAN, o RENAVAN houve um cruzamento de informações. E a partir desse cruzamento de informações para a formação de um banco único, é que ocorreram algumas inconsistências. O que são inconsistências? São erros na hora que se importam as informações do computador. também, neste momento, se verificou a ocorrência de fraudes também. Isso não se pode negar. Mas, quando percebida a inconsistência no registro, acontecem duas providências. O órgão que primeiro percebe a inconsistência, ele valida o registro e comunica ao DENATRAN que tem o RENAVAN. Com isso, o outro motorista, o outro condutor, acaba tendo o seu prontuário bloqueado. E, por isso, ele será impedido de renovar a carteira no vencimento. Quando o órgão, que posteriormente deveria ter renovado a carteira do motorista, que teve a sua carteira vencida e bloqueada, ele não faz o chamamento, ele não estoura o processo para apurar o que está ocorrendo, se há realmente uma fraude ou uma inconsistência, a fim de regularizar a situação. Esta situação cômoda dos departamentos de trânsito vem prejudicando os motoristas, que, desesperados no momento de renovação da carteira, se vê impedido de regularizar a sua habilitação. E pior é que esta matéria é pouco conhecida e é pouco lembrada nos livros. Este problema, a partir do momento em que se percebeu a sua ocorrência, forçou os advogados e forçou os tribunais a se aprofundar no estudo, e aí nós tivemos algumas decisões de diversos órgãos estaduais, geralmente para acolher o pedido de desbloqueio do prontuário, já que lembremos, como dito anteriormente, o princípio da eficácia, desculpe, o princípio da eficiência da administração pública, que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Por isto, é muito importante que o prejudicado, ele procure os seus direitos, afinal, como afirma Rodolfo e Hering, no livro A Luta Pelo Direito, quando diz que o direito não existe se você não lutar por ele. Existe apenas uma expectativa, mas a partir do momento em que o interessado concretiza essa luta em busca de uma decisão judicial através de um advogado, que é o único que detém o ius postulandi, o direito de postular, o direito de estar representando o seu constituinte em juízo, colocando de forma jurídica, mostrando para o juiz a raiz do problema. Nesse momento, eu alerto aos colegas advogados que, para melhor instruir a demanda, é necessário buscar realmente o prontuário do condutor para demonstrar a ocorrência do bloqueio e interpelar o órgão de trânsito responsável pela renovação da carteira, a fim de expor os motivos e as providências até a então tomadas. Certamente que, com esses documentos em mãos, ele poderá instruir melhor uma demanda judicial e com maior possibilidade de obtenção de uma liminar, a fim de que o condutor possa renovar a sua carteira o quanto antes e dirigir sem nenhum receio. Porque, percebam, senhores, que a questão, ela transcende o problema da carteira, na medida em que as asseguradoras também certamente não vão cobrir sinistro quando o motorista não estiver regularizado a sua habilitação. Não se deixe enganar. Procure, nesse momento, justamente o judiciário, que estará pronto para socorrer e atribuir o direito a quem merece. Caso o interessado, ele insista em aguardar uma providência, esta pode ser demorada e ele ficará sujeito à boa vontade dos órgãos da administração pública. Às vezes, até a falta de informação sem ele saber o real motivo do bloqueio. Assim, é necessário que haja um conhecimento pleno dos motivos que levem ao bloqueio do prontuário do condutor para buscar uma solução firme, adequada e eficaz para o motorista prejudicado nessa situação. E agora iremos para a próxima pergunta. Gostaria de saber se é ilegal o bloqueio do prontuário do condutor para apurar a duplicidade de registro? É totalmente ilegal o bloqueio para apurar eventual fraude ou duplicidade de registro. Como disse, o órgão de trânsito, ainda que se faça necessário apurar a irregularidade, o bloqueio somente poderia sobreviver depois de garantida a oportunidade prévia para se defender. E os recursos da decisão ao órgão superior. Somente quando encerrada a fase administrativa é que se daria uma solução. Que nesse caso, certamente não é o bloqueio, mas seria o cancelamento do registro. Para que o motorista, caso tenha se verificado a irregularidade na concessão da carteira, ele possa voltar a uma autoescola e reiniciar todo o processo de formação de condutor. Como se percebe, não existe necessidade de maiores delongas na questão, já que ela envolve sobremodo as garantias processuais, as garantias constitucionais do processo. Que é contraditório, nessa situação, a administração pública, o DETRAN, deve provar para o juiz que chamou o motorista que teve o prontuário bloqueado pela duplicidade. Se ele não conseguir demonstrar para o juízo que houve a expedição da notificação e o encaminhamento com efetivamente a notificação do motorista, todo o ato que sobrevier daí, que advier daí, é nulo. Justamente por desrespeito ao contraditório e ampla defesa. Mas a autoridade também deve, ao proferir uma decisão, demonstrar a sua convicção, mostrar que realmente tomou conhecimento da linha de defesa para acolher ou rejeitar os argumentos apresentados pela defesa e demonstrar a correlação entre os fatos e o direito através de uma decisão que poderá convencer o motorista e ele se sujeitar ao cancelamento do registro ou então, caso ele se mostre resignado, ele ofereça um recurso. Notem bem uma sutil diferença. Percebam que das penalidades de trânsito, aquelas que temos advertência por escrito, nós temos a multa, temos suspensão de dirigir, temos cassação do direito de dirigir, temos o curso obrigatório de reciclagem. Em nenhum momento, esses tipos de bloqueios estão relacionados à penalidade propriamente dito. Não é, não se trata de penalidade, mas é uma teoria da validade dos atos ou das nulidades dos atos invados de vício. De forma que até o próprio judiciário pode ser invocado e o interessado, a fim de evitar maiores delongas, depoimentos na esfera administrativa, uma solução é ele, de pronto, abrir mão do registro, se sujeitando às demais consequências, se prontificando a prestar os depoimentos, porque a administração pública poderá levar um tempo razoável até mesmo para a apuração dos fatos, caso queira manter o bloqueio, o bloqueio do prontuário. Por vezes, a melhor solução será abrir mão do registro e ainda que eu tenha que fazer através de requerimento administrativo e dada a demora a juizar uma ação para obrigar a administração pública a dar uma resposta a esta interpelação, a esse requerimento. E ao fazê-lo, o DETRAN pode acolher ou rejeitar o pedido, abrindo assim oportunidade para um novo questionamento. Mas há necessidade do prejudicado ir em busca do seu direito, porque o direito, ele não vai cair do céu. é necessário, como dito antes, essa busca do direito. E essa solução será dada pelo judiciário. Como pudemos ver no decorrer dessa aula, nós analisamos os diferentes tipos de bloqueio de carteira de motorista. Inicialmente, falamos das fraudes cometidas para a emissão da carteira. Então, são fraudes para, são as facilidades na emissão da carteira. E falamos um pouco sobre o procedimento e como tem sido buscado a solução no judiciário. Falamos também da transferência ilegal da pontuação. Vocês se lembram que foi dito que a transferência ilegal da pontuação seria uma forma de se buscar resolver questões relacionadas à suspensão da carteira. Mas também estaria relacionada à mudança de categoria, já que o motorista não pode ter multas gravíssimas ou graves no período de 12 meses que antecede essa mudança. Então, essas situações também levam o motorista a buscar soluções escusas dentro do sistema. E, por fim, tocamos na questão da duplicidade de registro, que foi muito comum quando criado o sistema RENACH pela inconsistência no cruzamento das informações e havendo o bloqueio do prontuário do motorista. Como vocês podem perceber, o direito em todos esses casos tem se valido através de medidas judiciais cuja a porta do judiciário estará sempre aberta para receber essas demandas e dar uma solução mais adequada e justa. Uma solução equânime, uma solução dentro do bom direito, onde o interessado não ficará devendo nada a ninguém. Ao contrário disso, a solução virá por inteiro e ele poderá retomar a tranquilidade do seu dia a dia, regularizando a sua carteira e, certamente, não estará sujeito como, por exemplo, problemas com assegurador em caso de sinistro. Uma questão muito importante a saber é como fica a situação daquele que se sente prejudicado na transferência ilegal de pontuação. São exatamente as pessoas que tiveram a sua carteira utilizada na transferência ilegal da pontuação. São aqueles que foram vítimas de furto de documentos. A questão não é difícil de ser identificada. Em primeiro lugar, o motorista prejudicado, o condutor prejudicado, ele, de uma hora para outra, vê que no seu prontuário há um número crescente de pontuações e, muitas vezes, por conta dessa pontuação, ele recebe uma notificação de instauração de processo para a suspensão do direito de dirigir. É nesse momento que acende uma luzinha na cabeça do condutor. Ele já não passa mais dormir tranquilo, ele fica agoniado, ele fica ansioso para saber o que está acontecendo. E é o que vou explicar agora. Nessas situações, em primeiro lugar, ele deve buscar o histórico de pontuação. Em segundo lugar, verificando de onde partiram as indicações, de quais órgãos que ele foi indicado como se tivesse sido motorista, ele vai nestes órgãos que aplicaram as multas e receberam a indicação, o formulário de indicação de condutor, tratado em aulas anteriores, e aí ele pede um microfilme dessa indicação. Nesta hora, vai surgir o nome do beneficiário do esquema. É justamente aquele que contratou o fraudador, sabendo ou não. Às vezes, o fraudador se apresenta até como uma pessoa que faz recurso para a suspensão do direito de dirigir, faz o recurso de multa, transfira a sua pontuação, desconfiem desses esquemas miraculosos. E, nessas condições, quando o motorista prejudicado pega o microfilme, a cópia do formulário de indicação do condutor, logo ele vê quem é o proprietário do veículo que o indicou como condutor. Em fazendo isso, logo fica evidente quem teria sido o proprietário beneficiado da transferência de pontuação. Esta pontuação foi encaminhada, justamente teve origem nesse formulário de indicação encaminhado junto ao órgão que aplicou a multa. Notem, senhores, que em poder dessas informações, basta procurar um distrito policial levando a notícia a crímenes explicando para a autoridade policial o ocorrido e, certamente, a autoridade poderá tomar as providências e, este condutor estará tendo a oportunidade de ver esses criminosos serem chamados na polícia. Mas, também, não se esqueçam que, para o procedimento de suspensão, ele tem que dar uma resposta e ele vai levar toda essa documentação para o DETRAN demonstrando que ele foi atento e que ele tomou as providências. O DETRAN, certamente, percebendo a seriedade dos argumentos que estão embasados em providências, em documentos, certamente, proferirá uma decisão para afastar dele a penalidade de suspensão dele dirigir, fazendo com isso a verdadeira justiça. Mas, imaginemos que o DETRAN não toma providência pretendida por ele. Então, não restará um outro caminho senão o ajuizamento de uma ação perante o judiciário. Na maioria das vezes, a fim de estancar abusos ou erro da administração pública, o mandado de segurança se mostra o meio mais adequado. porém, a partir da criação dos juizados especiais da fazenda pública, já que o DETRAN é um órgão ligado à administração pública estadual via de regra, então, perante o judiciário, através do mandado de segurança, existe essa possibilidade, mas também através do juizado especial da fazenda pública, que é um meio rápido, um meio menos oneroso, em que se busca uma tutela de urgência a fim de suspender a aplicação da penalidade, porque esta penalidade se mostra injusta, porque esta penalidade foi fruto de uma fraude, de um engodo cometido contra o motorista, que agora, desesperado, não tem como outra via para se socorrer, se não bater as portas do judiciário. eis aí a esperança do motorista desesperado, o poder judiciário atento, sempre atento para as violações e abusos por parte do órgão de trânsito. E com isso, nos despedimos nesta aula e convido vocês à próxima matéria, que será sobre o processo de formação de condutores ou a aplicação de penalidade de cassação da permissão provisória para dirigir e outros dois bloqueios na esfera judicial. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também